Imagine que você está num dia normal, caminhando sozinho na sua rua pra comprar um pão, quando de repente, encontra um ser estranho. Ficou com medo? Então prepare-se, pois hoje virão seis youtubers como Geleia, Jazz Ghost, Problems, Loud Jess e Reinaldinho, que encontraram criaturas que não são desse planeta. Mas antes de começar o vídeo, eu vou fazer um jogo com vocês. Se você não deixar o like e se inscrever nos próximos três segundos, essa arena vai aparecer na sua cama enquanto você estiver dormindo. Vamos lá? 3, 2, 1. Comenta aqui embaixo, hashtag coração, que eu vou estar dando coração em todos os comentários. Então, vamos pro vídeo. Cercada de mistérios e histórias, a Area 51 é uma base ultra secreta com acesso extremamente restrito nos Estados Unidos, em que inúmeros filmes e séries já trabalharam com boatos e relatos de existência de óvnios no local e muitos outros mistérios que cercam a região. A Area 51 é uma região onde está localizada uma base de força aérea dos Estados Unidos. O espaço, mantido em segredo durante anos, e suas operações são cercadas por mistérios. Tudo porque os projetos que são executados na área são considerados top secret pelo governo norte-americano. Vendo disso, o youtuber Loud Jess resolveu arriscar sua vida completamente ao invadir a Area 51 em uma de suas visitas no país. Junto com seu amigo, eu quero encontrar provas do que acontece no local, porém, desde o caminho até chegar, coisas bizarras aconteceram. Vejam só o que eles mostram. Tá bastante complicado, porque literalmente a gente tá no meio do nada. No meio do nada. E pra ser sincero, eu tô com medo agora. Eu tô com medo, eu tô ansioso, velho. Eu tô, tipo, com a área que agora, tipo, o coração fica pom, 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 pom. Mais disparado ainda. Você tá de boa, né? Tô de boa. Eu tô de boa, mas não tá nem ansioso? Não, eu tô acionando aqui. Essa rua se chama 51, bro. Essa rua aqui? Essa aqui, com certeza. Após chegar no portão, Laudo sai do carro pra fazer algumas fotos e eternizar esse momento. E olha o que acontece. Vem Lohan, vem, segura a câmera. Galera, eu cheguei, mano. Segura aqui. Vai, vai. Só chega pra mim. Segura o celular de lado também. Vem, tem que vir mais perto da palma. Não, cara, só vai. Tá bom, vai. Chega logo, eu tô com medo, doido. Não passa, mano. Mano, eu tô com medo, velho. Eu vou fazer meia volta e vou voltar agora. Ok. Ok. Os caras tão lá em cima com o carro parado. É o seguinte, galera, agora a gente vai voltar. Eu já vim até aqui, mano. Eu não vou ali. Mano, os caras tão lá em cima observando. E eu falei que ia conseguir fazer esse vídeo. Eu consegui, mano. Eu não tô gritando porque eu tô com medo, velho. Vocês não tem noção. Porque não pode nem fotografar. Os caras tão lá em cima com o carro só observando. Tá cheio de placa, cheio de arames e tal ali. Ó, lá em cima. Não sei se vocês conseguem ver, mas tá cheio de câmeras. Cheio, cheio de câmeras. E mano, a gente passou. Hã? Eu tô vendo. Aham. Eu vi. Os caras falaram bem assim, galera. Como que eu posso falar pra vocês? Naquela placa lá atrás, tipo, de 10 minutos atrás, tava escrito que não podia ultrapassar aquela placa. A gente ultrapassou ela. Eu tô saindo andando, mas eu tô saindo com muito medo. Você teria coragem de ir nesse local? Conta pra mim aqui embaixo. Vocês não vão acreditar no jogo que Jazz Ghost vai mostrar agora. Struggle é um jogo baseado em física, com uma perspectiva perversa de trabalho em equipe. Nele, você basicamente precisa controlar os braços de uma abominação molenga e conduzir por um mundo bizarro onde tudo é possível. E quando eu digo que é uma abominação, eu estou falando muito sério. Vejam só o que Jazz mostra pra gente. Então, eu tenho que ir com muita calma. Muita calma! Perdeu o braço direito, oh, tapado! Calma, agarra aqui. Beleza, subiu. Foi, foi, foi. Calma. Muita calma. Sobe aqui. Não, cuidado! Cuidado! Tem espinha ali embaixo, seu burro! Não! Essa é aquela hora que eu começo a perder a minha sanidade mental! Ei, você acha que eu conseguiria jogar esse jogo? Lá, o Jazz não foi o único brasileiro que tentou entrar na área 51. Mas também, Rafa e Luiz embarcaram nessa aventura. Como eu disse anteriormente, nessa área militar, acontecem fenômenos bizarros. Porém, não somente dentro, mas também em volta do local. Pessoas relatam que mesmo estando em um raio de 10 km longe da porta, rádios param de funcionar ou mudam de estação para umas que nunca foram ouvidas. Carros enguiçados, celulares sem sinal e caminhões suspeitos passam por eles. Mais delongas, o casal mostra como foi essa aventura. E olha, não parece ter sido tranquilo. Aqui, já não pode mais voar com drone, já não pode nem filmar. A gente não deveria estar filmando aqui pelo que dizem, né? Não, não teve nenhuma placa. O que que é? O que que é? O que que é? Tem um negócio ali estranho. Para, Felipe. Vamos voltar então, por favor, sério. Gente, olha ali, tem uma cerca. Não dá mais pra passar. Olha, olha, vai até a montanha. Será que eles foram até o fim? Vamos checar. Gente, nós paramos aqui nesse ponto e é bem ali atrás, ó, a área 51. É, por aqui, assim, ó. E existem várias áreas, né? Meu Deus, tá vindo no carro, tá vindo no carro. Não só a 51, né? Meu amor, tá vindo no carro. Meu amor, tá vindo no carro. Vai, vai, vai. Viu isso? Ele tá fugindo de alguma coisa. A gente tem que ir embora também. Oi, tá fugindo. Olha o carro militar, né? E olha só o que tá escrito ali. Tá vendo essa placa? Que tipo assim, os aviões voam embaixo aqui nessa área, não é? É, a gente acha que esse é o significado, então vamos embora? Vamos embora, vamos embora. E quando a gente vem em um lugar seguro de verdade, a gente volta e vai mostrar pra vocês porque aqui ainda é perigoso, a gente sabe que os militares estão observando a gente. E você, acha que realmente possuem aliens? Em quarto lugar, veremos Problems, que resolveu mostrar inúmeras entidades em só um vídeo, numa data não muito favorável. Halloween, ou dia das bruxas, é uma celebração popular de culto aos mortos, memorada anualmente no dia 31 de outubro. Durante a data, dizem que pessoas de outro mundo vêm à terra pra celebrar, porém de uma forma macabra. Então no dia 31 de outubro, Problems resolveu contar lendas de entidades no Minecraft. E bom, vejam se realmente tem coragem. Só que depois que eu voltei pra casa, comecei a construir minha armadura de diamante, eu ouvi um grito bem alto. Aaaaaaah! Que barulho foi esse, mano? Parecia que o barulho tava indo na vila. Então claro, eu fui pra lá investigar. E chegando lá, eu me deparei com a vila completamente destruída. E ao verificar o chat, estava escrito o seguinte. Steve Gigante definiu o horário do jogo pra meia-noite. E é, mas quem que é Steve Gigante? Eu nunca falo desse cara não, isso não existe. E claro, né, eu fui procurar no Google o que que ele era. Mas eu só achei resultados normais. É, isso aqui definitivamente não é o Steve Gigante, mas isso aqui tá muito normal. O mais assustador é que eu não sabia. Mas enquanto eu procurava no Google, o Steve Gigante ficou me observando. E aí, você teria coragem de jogar nesse mapa? Em penúltimo lugar, veremos o Renaldinho, que passou por momentos de desesperos na vida real, enquanto gravava um vídeo. O YouTube resolveu realizar um desafio ainda numa madrugada com sua namorada. Que pediu a sua equipe que espalhasse ursos pelas ruas de seu bairro. E quem encontrasse mais ursos, ganhava o desafio. Porém, enquanto estavam na caçada, uma figura bastante estranha apareceu no local. Vejam só. Não tem nada. Sol na escuridão da rua. É? Por que tem um palhaço no meio da rua? É... Oi? Tudo bem? Eu tô só gravando um vídeo pro YouTube. A situação piora quando o estranho palhaço começa a correr atrás de Renaldinho, gerando bastante medo. O que tá acontecendo? Tem um palhaço no meio da rua. Renaldinho ficou com muito medo, como puderam ver. Porém, é compreensível, né? E por último, mas não menos importante, veremos nosso querido Geleia. Que passou por um grande desespero em uma de suas lives de Minecraft ao ser capturado e preso por alienígenas. Vejam só o que ele mostra. Vai, entra. Entra. Não, 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 não. Calma, calma, calma. Vamos conversar. Me deixa sair. Me deixa sair daqui. Mano, esse cara preso. Pipup, pipup. Não, não, não. Depois faremos questão, mano. Fique aí na sua prisão. Ah, velho. Pipup. Vamos fazer uns experimentos com ele. É, vamos ver o que tem diferente nesse humano aí. É, ele é todo esquisito. Pipup. Estranho. Vocês são esquisitos, velho. Vocês são de outro planeta e nem existe direito. É maluco. Nós somos os mais evoluídos de toda a galáxia. Nós vamos explorar uma forma de vida primitiva como você. Pipup. A gente que é primitivo, mas vocês têm um Neymar na seleção de vocês? E você? Qual foi o momento mais assustador de sua vida? Manda pra mim aqui embaixo nos comentários que eu vou dar coração nas melhores respostas. E esqueça de ver esse vídeo que tá na sua tela final. Mais um vídeo bom pra ter finalizado. E aí Eu não sou um rapper. E aí E aí